Piscou? Cadê? Piscou? Piscou, gravou né pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo do Rodrigo Petty aí nas entregas direto de São José do Mipimu, pessoal. É, estamos onde? Em São José, viu? A cidade da cana de açúcar, viu? Então, viemos fazer uma entrega ali, já foi entregue, tudo certo, tudo no esquema. Agora vamos voltar pra Parnamirim, pra loja, né? Pra gente pegar mais entregas, certo? E vocês já vão aproveitando aí pra conhecer um pouco aí de São José, né? Tem supermercado, tem a novinha, se liga na novinha. Tem comércio, tem Natal Cap, velho, São José do Mipimu, tem de tudo um pouco, das horas demais essa cidade aqui, viu? Então, preste atenção. E aqui a gente tá bem próximo, bem próximo ao centrão mesmo, aqui o centrão do moído, né? Onde tem ali, ó, lá está a caixa econômica, farmácias, o mercado é logo ali na frente, só que a gente vai dar aqui, ó. Vamos dar por aqui pela rotatória pra gente pegar já o retornozinho aqui na BR. Um salve ali pros mototaxi ali que me ensinaram ali a rua, né? Porque não tava aparecendo aí no Google, os mototaxi aí desenrolaram na hora, viu? É isso aí, obrigado aí a todos os mototaxi de São José e de todas as outras cidades, né? Que tem mototaxi pra dedéu aí. E quando você tiver alguma dúvida aí, pergunta a eles que algumas coisas eles sabem, viu? Pera aí do carro. Se liga, pessoal, você é louco, galera. Vamos lá, ó lá, o cavalinho, pessoal, um boi. Oi, cavalinho, tudo bom? Ali, olha só, um carrinho de... Eu vou lá tirar um retrato, pessoal. Pera aí, vou tirar o retrato, vou mostrar pra vocês. Vamos deixar a fanzinha aqui. Fica aí, fanzinha, não sai daí, não. Aqui, pessoal, se liga, preste atenção, ó. Carrinho de boi, os bois, hein? Será que esses bois são brabos, hein? Não me morda, não, boi. Pela cara, não. Se liga, pessoal, preste atenção na cara dos bois. E tem aqui também esse bonequinho aqui, ó. Se liga, ele tá fazendo assim pro meu lado. Será que ele quer brigar comigo, hein? Então é feio, hein, bicho. Olha o facão que ele tem do lado, pessoal. Dá as horas demais, né, não? É isso aí, um oi pra vocês. Bom dia, oi, boinho. Olha o chifre do boinho. Nossa, mano, da hora demais. Mas oi não tá num boi, não. Porque a galera que já tá tudo louca com o lau, se liga. Olhando pra mim, eu acho que eles tão dizendo Bexiga da moleque dos cachorros. Esse maluco tá falando sozinho aí no meio da estrada aí falando com os bois. É, não. E tamo junto. Tem aqui o retorno. Já é logo em cima aqui, ó. Aqui nós só... Só pega aqui as esquerdas na BR. Ou num acessozinho local lá do outro lado, que é melhor. Se eu não me engano, pessoal, tem um bonequinho ali de lampião ali. Com lampião e maria bonita, eu vi sim. E eu vou querer tirar um retrato lá. Ali nos bois não tirei retrato, não. Era pra não ter tirado, não. Mas no lampião ali vai ter que tirar, não. Agora o problema é se esse semáforo... Três tempos, se ele resolver abrir hoje. Ou só amanhã de manhã, mano. Mano, não sei por que esses semáforos demoram pra abrir desse jeito. Não entendo, não, viu? E aí, tiozinho? Tiozinho do Uno ficou olhando pra nóia ali, né? Acho que ele pirou quando viu a GoPro. Vamos, fanzeira. Vamos pegar essa outra fanzinha aqui na sua frente aqui. É sua irmã aí, ó. Será que sua irmã corre mais do que você? Ah, não. Ela é um 160. Ela já é uma irmã sua mais avançada. Ixi, pera aí. Passa, fã. É aqui, ó. Lampião. Se liga. Lampião e Maria Bonita. Com uma espingada na mão aí, ó. É louco, tio. Lampião. E aqui... Ia passando reto, viu? E aqui é a Maria Bonita. Oi, Maria Bonita. Tudo bom? Esse chapéu. Vixe, já arrancaram um pé dela, ó. Se liga lá. Só tem um pé. Uma chinela de couro. Presta atenção no facão de Maria Bonita, viu? Lampião devia apanhar bem pouco. Um pouquinho aí de Maria Bonita, viu? O facão zero ali, quase com dois metros de altura ali na cintura de Maria Bonita, viu? Cê é louco, tio. Um salve aí pra geral aí que acompanha aí o Rodrigo Petter aí, hein? E um salve especial aí pro Jadson Baixinho, Josiel, Thiago, Alife. Pera aí. Padau aqui. Se liga no padau. Mano, uma barraquinha de fruta. Eu nem vi. Seriguela, caju, batata. Tem tudo ali, viu? Das horas demais, viu? Uma barraquinha. Se tivesse visto antes. Outra aqui. Ah, eu tô indo muito rápido. Tô perdendo as barraquinhas de fruta, tudinho. Hoje eu pedi uma melancia. Aquela piazinha ali, viu? Ei, piazinha. Me dá uma melancia aí que eu tô com fome, viu? E o salve aí continua, né? O Ian, o grande Ian. O Naelso. Já é o Naelso. É nóis. Tamo junto. Agora é só pau no gato aqui, pessoal. É só pista, só retão. Vai ter mais um... É... Eu acho que tem um pardalzinho de 80 ali. A placa ali tava de 30, hein? Mas se for um pardal de 80, também dá certo, né? Porque a fanzeira não... Não passa de 60. E... Panamirim e São José também é bem pertinho. Não é um pulo, só BR. BR com tapete, daquele jeito. Não tem buraco, não tem nada. Água de coco, só o que tem aqui nos... Se liga. Nos aceiros da BR aí o pessoal vendendo aí daquele jeito, viu? Ó a Coca-Cola ali, eu não tinha nem visto ali. Vamos, panzeira. Pelo menos 80, pela caridade, viu? Vamos testar agora o top speed da fanzinha. Fanzinha 125. Peraí, vamos passar esse caminhão aqui bem rápido, porque vem um carro aqui. Aí nós já saí pra cá. Top speed da fanzinha 125. Tá em nova já, né? Modelo... É I, sei o que é I. Injeção eletrônica. Isso, filha, vamos. Mano, vai vendo. 90. Opa, peraí. Se liga do padau. Oi, padau. Tudo bom? Por pouco o padau não me pegou ali. Caraca, velho. Já meio que eu vi de longe. Ia passar ali no padau ali como? A 90 por hora. Um padauzinho é de 80. Aí se liga, padauzão ali de 80, né? E eu passando a 90. Aí quando o chefe, Domingão, relaxando. Vai lá na caixa do Correio lá fora, né? Aí tem uma cartinha lá. Aí quando ele abrir a cartinha, receba ali uma multa. Rodrigo Petty em São José do Mipimbu. Caraca, ganóia pro vale na hora, viu? O valezinho do padauzinho ali. Será que uma multazinha de velocidade ali, será que chega a uns 100 contas, hein? Ixi, Marinho. 100 contas de vale já é um prejuízo, já, viu? É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos. Vídeozinho curto aí, só pra gente trocar aquela ideia. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!